o número de equipes de atenção primária da saúde. O município vai eliminar 239 times entre 184 de saúde da família e 55 de dentistas. A economia esperada com a extinção de 1.400 postos de trabalho é de 160 milhões de reais. Essas equipes fazem ronda nas casas dos contribuintes e acompanham no longo prazo a saúde de todos os moradores em cada domicílio. O projeto beneficia 70% da população e com os cortes passaria a atender 55%. Os avisos de demissão já estão entregues. A Prefeitura ressalta que na reestruturação as áreas menos desenvolvidas da cidade vão ter prioridade na atenção básica. E o governador Luiz Fernando Pesão sancionou uma norma que permite capitalizar o Fundo Único do Rio Previdência com dinheiro arrecadado anualmente com imposto de renda de funcionários públicos estaduais. O fundo está hoje com um déficit na ordem de 11 bilhões de reais. De autoria do deputado estadual Luiz Paulo, a lei foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo e passa a valer no dia 15 de dezembro deste ano. O deputado Luiz Paulo afirma que a receita gerada com desconto do imposto de renda não vai mais para o caixa do Tesouro Estadual, de onde o dinheiro é usado para o custeio, investimento e o pagamento da folha. O diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que os recursos que a instituição recebe são menos da metade do que necessita para a manutenção do prédio, destruído por um incêndio no começo de setembro deste ano no Rio de Janeiro. Segundo Kellner, o museu tem receita de pouco mais de 6 milhões por ano de reais. Mas para atender suas demandas, precisaria de pelo menos 13 milhões. Ele também defendeu a necessidade da construção de um prédio temporário para que atendimento às escolas da região seja mantido. Por ano, o museu recebia entre 20 e 25 mil alunos de 600 escolas. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, assinou um convênio com o governo do estado do Rio e com a CEDAI para dar uma solução definitiva na questão de escassez de água na cidade. Com acordo, a prefeitura vai investir 260 milhões de reais no sistema de abastecimento de água Tanguá-Maricá, com a construção de uma barragem localizada entre a divisa dos municípios de Tanguá e Rio Bonito. A prefeitura também vai assumir o serviço de tratamento de esgoto na cidade. Na parceria, também está prevista a ampliação da estação de tratamento de água no bairro do Flamengo, ou na sul do Rio, além de um reservatório com capacidade para armazenar 5 milhões de litros de água em São José, na Baixada Fluminense. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O projeto Estação Rio vai levar o contor sertanejo Gustavo Mioto e o grupo de pagode Pixote para se apresentarem em Belfor Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste domingo. Com entrada gratuita, os shows vão acontecer no bairro de Quatro Campos a partir das 6 horas da tarde. O repertório musical conta com canções como o Anti-Amor do Sertanejo e sucessos como o Fraqueza e Fissura do Grupo de Pagode. O endereço é a Avenida Joaquim da Costa Lima, lote 15, em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Já foram anunciadas as atrações do último dia do Rock in Rio 2019. A banda para lamas do sucesso já estava confirmada para o dia, mas a novidade agora são as bandas Muse, Nickelback e Imagine Dragons, que vão se apresentar no dia 6 de outubro do ano que vem. O Rock in Rio vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro, pela segunda vez no Parque Olímpico. A venda do ingresso do Rock in Rio Card, que dá direito à troca de um ingresso, acontece no dia 12 de novembro, às 7 horas da noite. A compra pode ser feita pelo site ingresso.com. O Museu da Escravidão e da Liberdade exibe a exposição Chegança, que fala sobre a vida e a obra do artista Arthur Bispo do Rosário na cena mundial de arte contemporânea. Diagnosticado com esquizofrenia, o Bispo do Rosário produziu peças que retomavam fragmentos da infância do artista e sua atuação mais tarde, como marinheiro e boxeador. Recentemente, o IFAM declarou a obra do Bispo Rosário como patrimônio cultural brasileiro. O Museu da Liberdade fica na rua Pedro Ernesto, número 80, na Gamboa, e funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Às quartas-feiras e sábados, a partir das 6 e meia da noite, na Praça dos Telescópios, a Fundação Planetário promove observação do céu com astrônomos, mas só se o tempo na Gávea estiver bom e sem nebulidade. A entrada é franca, com o ingresso social de 1 kg de alimento não perecível para a campanha do Sesc Rio, Mesa Brasil, em benefício de comunidades carentes. Meia hora antes da programação recreativa cultural, vão ser distribuídas senhas aos interessados na rua Vice-Governador Rubens Bernardo, número 100. Com o horário de verão, a partir do dia 4 de novembro, a observação começa às 7h30 da noite. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 73%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Confederação Nacional de Municípios quer dialogar com o futuro governo sobre a situação do Pacto Federativo e outros assuntos que impactam nas contas das prefeituras. Entre as reivindicações dos municípios está a liberação de recursos para dar andamento a obras paradas. Segundo o presidente da entidade, Glademir Aroldi, a União deve aos municípios cerca de 35 bilhões de reais referentes ao chamado restos a pagar, sendo que 80% dos pagamentos pendentes são de obras paralisadas. O presidente da Confederação disse que um dos gargalos são as obras de creches em muitas cidades foram iniciadas e não finalizadas. A entidade já entregou a situação dessas unidades para o Tribunal de Contas da União e os tribunais dos estados. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária publicada no Diário Oficial da União define e caracteriza o que é considerado crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados. A publicação dispõe ainda sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas, diante da constatação desse tipo de caso. O texto define como maus-tratos atos e omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Já crueldades se refere a submeter o animal a maus-tratos de forma intencional ou continuada. Por fim, abuso diz respeito a qualquer ato intencional que implique o uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado e incorreto de animais, causando prejuízo de ordem física ou psicológica. Ainda de acordo com a publicação, o profissional que constatar ou suspeitar essas práticas deve registrar o achado em prontuário médico, indicando o responsável, local, data, fatos e situações, finalizando com assinatura, carimbo e data do documento. As Forças Armadas devem permanecer em Roraima até o final do ano para proteger instalações e atividades relacionadas ao acolhimento de refugiados. O decreto presidencial que prorroga o prazo do emprego das forças na garantia da lei e da ordem no Estado foi publicado também no Diário Oficial da União. O envio das tropas foi autorizado em 28 de agosto, após moradores de Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela, teriam expulsado venezuelanos instalados em barracas e abrigos, inclusive, ateando fogo em seus pertences. Esses atos teriam sido motivados pelo espancamento de um comerciante local por quatro venezuelanos. O emprego das Forças Armadas no Estado terá validade entre os dias 31 de outubro e 31 de dezembro, conforme prevê a portaria. E os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente serão unificados no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, assim como as passas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio, formando este último o Super Ministério da Economia. A decisão foi anunciada após uma reunião na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro. E o coordenador de economia da campanha de Bolsonaro, Paulo Guedes, apontado como futuro ministro da Economia, confirmou a criação do Super Ministério, enquanto o deputado federal Onyx Lorenzoni, indicado para a Casa Civil, reiterou sobre a fusão do meio ambiente com a agricultura. Nesta quarta, Onyx deve ir à Brasília para se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que coordena a equipe de transição do governo Temer. Olá, Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. As plataformas do Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger, além da própria rede social que dá o nome da companhia, conseguiram atingir uma alta de 2 bilhões e 600 usuários em todo o mundo. A informação foi divulgada pelo presidente da empresa, Mark Zuckerberg. Somente o Facebook já alcançou 2 bilhões e 300 milhões de contas entrando na plataforma todo mês. Falando agora de inovação, para ajudar na luta para garantir o acesso à água potável para este e as próximas gerações, foi criado um sistema chamado Weddle, capaz de atender até 100 pessoas por dia. A caixa, que é uma espécie de container, funciona captando uma energia limpa, que com o auxílio de duas tecnologias diferentes, imita a formação de nuvens. Daí, as gotículas de água potável são armazenadas em um tanque que pode ser conectado a uma garrafa ou torneira. O equipamento vai matar a sede de habitantes em áreas rurais e vítimas de desastres. Já o Google anunciou que vai oferecer cerca de 20 milhões de dólares em 2019 para projetos humanitários e ambientais que usarem inteligência artificial. Com o programa, ele pode inspirar várias organizações a pedirem ajuda ao Google sobre aprendizagem de máquina, uma forma de inteligência artificial no qual computadores analisam grandes conjuntos de dados para fazer projeções ou identificar padrões ou anomalias. Rivais da companhia, como a Microsoft e a Amazon, também promovem iniciativas da tecnologia para o bem social. Já o Uber deixou a sua modalidade de serviço Poole e anunciou o lançamento de outra versão, o Uber Juntos. O novo serviço de viagens compartilhadas, segundo a empresa, tem mais a ver com a proposta de trabalho, que também investiu em melhorias ao garantir rotas com menos desvios. O Uber Juntos nada mais é do que o Poole Express, além de compartilhar a viagem com outros usuários. Como já acontecia antes, o novo modo exige que você caminhe até um local próximo para embarcar no carro e depois ande até o destino final. No entanto, as viagens são mais rápidas, acessíveis e previsíveis. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje reene 0,5000%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,6919 para compra, R$ 13,6931 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,1859 para compra, R$ 4,1880 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00. Inflação de setembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi 1,52% e a Bovespa opera em alta de 3,69%. O Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina decidiu nesta segunda-feira suspender o reconhecimento de Israel e encerrar a cooperação de segurança e as relações econômicas até que o país reconheça a Palestina como Estado. A afirmação foi feita pela Agência Oficial Palestina de Notícias. Este órgão aprovou, após uma reunião de dois dias, realizada em Ramallah, na Cisjordânia, o encerramento das obrigações da Organização e da Autoridade Nacional Palestina relacionadas com seus acordos com a Autoridade de Ocupação. Em 1993 e 1995, israelenses e palestinos assinaram os Acordos de Oslo, que criaram uma limitada autonomia palestina e estabeleceram um período de interinidade de cinco anos para um acordo de status final entre Israel e a OLP. O Pentágono vai enviar tropas adicionais, além de 5.239 militares, que já anunciou que vai mandar para a fronteira sul dos Estados Unidos. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo comandante do Comando Norte das Forças Armadas, general Terence O'Shaughnessy. O governo americano informou ontem que o envio de soldados para a fronteira com o México durante esta semana para responder à chegada de duas caravanas de imigrantes centro-americanos que avançam pelo México na direção norte. E o general não quis entrar em números específicos e limitou-se a rejeitar que, como anteciparam alguns meios de comunicação, o Pentágono esteja cogitando o envio de 14 mil militares no total. O general também não deu detalhes sobre os custos ou a duração da presença das tropas, mas assegurou que o Exército conta com militares na reserva preparados para essa missão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que planeja por fim a lei que permite o direito à cidadania a todas as crianças nascidas em território americano, algo estabelecido explicitamente na Constituição do país. Durante a campanha eleitoral de 2016, Trump já havia explorado a ideia, embora os especialistas tenham considerado na ocasião que a medida enfrentaria obstáculos e desencadearia uma longa batalha judicial por ser parte explícita da Constituição. Na 14ª emenda da Carta Magna Norte-Americana, está estabelecido que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas, portanto, à sua jurisdição, são cidadãos norte-americanos e do estado no qual residem. E a Áustria vai deixar o Pacto Mundial de Migração da ONU, alegando que pode lançar as bases para a criação de um direito humano à migração. O anúncio foi feito pelo ministro de Relações Exteriores do país, Sebastian Kurz. Em consequência, a Áustria não estará presente na reunião de chefes de Estado e de governo para adotar o Pacto Mundial de Migração Segura, ordenada e regular, estipulado em julho na ONU, convocada para os dias 10 e 11 de dezembro, no Marrocos. O chanceler considerou que o acordo, que não é vinculativo e não estabelece um direito à migração, contempla algo como um compromisso do país se for assinado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Governo facilita a entrada de FinTechs de capital estrangeiro. E a repórter Bruna Goulart tem mais informações. As empresas financeiras que usam tecnologias chamadas FinTechs agora podem entrar no Brasil de um jeito mais fácil. Isso porque o governo federal editou nesta terça-feira um decreto que dispensa as FinTechs de precisarem de uma autorização presidencial específica quando tiverem investidor estrangeiro no seu capital social. Isso, claro, desde que sejam autorizadas pelo Banco Central a operarem no sistema financeiro nacional. O objetivo do decreto é justamente aumentar a concorrência no sistema financeiro. Hoje em dia, a participação estrangeira no capital das instituições financeiras só pode acontecer se ela for considerada como de interesse do Brasil. Agora, de acordo com o Banco Central, a atuação das FinTechs vai ajudar a aumentar a concorrência, contribuindo para diminuir o custo do crédito por conta da oferta de produtos a um público que ainda não é totalmente atendido pelo sistema bancário tradicional. De acordo com o BC, esse público é formado principalmente por pessoas físicas e microempresas. Nota, o Banco Central ainda acrescentou que essa realização de investimentos estrangeiros nas FinTechs é fundamental para fomentar avanços em inovação tecnológica e para permitir também que essas instituições ampliem o leque de produtos financeiros diferenciados e inovadores. Reportagem Bruna Goulart. Desemprego cai, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou nesta terça-feira que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9% no trimestre e é encerrado em setembro. Apesar de ser o maior índice do ano, 12,5 milhões de brasileiros continuam desempregados. Essa é a sexta queda mensal seguida de desemprego registrada no ano. Agora, o número de pessoas desempregadas é 3,7% menor que o registrado no trimestre e encerrado em junho. Isso significa uma diminuição de 474 mil pessoas sem emprego. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, a população desocupada caiu 3,6%. O número recorde de quase 5 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego ficou estável em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, porém, houve alta de 12,6%. Os dados do IBGE mostram que a queda da taxa de desemprego foi puxada pelo aumento do trabalho informal ou por conta própria e também pelo número de pessoas que trabalham menos horas do que gostariam. A categoria dos trabalhadores por conta própria, que chega a 23,5 milhões de pessoas, cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior e aumentou 2,6% em relação ao mesmo período de 2017. O rendimento médio real do trabalhador foi estimado em R$ 2.222 no trimestre e encerrado em setembro, apresentando, segundo o IBGE, estabilidade frente ao trimestre anterior e também na comparação com o ano antes, quando era de R$ 2.208. Com a colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Marquesan Araújo. A empresa paranaense desenvolve projetos de banheiros pré-prontos para casas populares e o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. Com o objetivo de agilizar e baratear a construção de banheiros para casas populares, uma empresa do Paraná criou um projeto para desenvolver um banheiro pré-fabricado que é encaixado como um bloco na unidade habitacional. Não se trata do modelo químico comum em shows e eventos. A estrutura desse é composta por material metálico enxuto, piso de baixa espessura e acabamentos populares. Representante da Offsite Brasil e empresa responsável pelo projeto, Eduardo Werneck afirma que para avançar o projeto precisava de um apoio técnico e financeiro. Foi aí que ele procurou informações sobre o edital de inovação para a indústria. A gente tinha desenvolvido uma tecnologia diferente, a gente estava procurando formas de validá-la no mercado tecnicamente. E aí a gente acabou descobrindo sobre o edital. Fomos conversar com o pessoal do Senai e vimos que podia ser uma alternativa para a gente conseguir fazer esses sets que são caros. O edital de inovação para a indústria é de iniciativa das instituições do Sistema S, Senai, Sebrae e Sese, e funciona desde 2004. Mais de 800 empresas tiveram ajuda para se tornarem competitivas por meio de novos produtos e processos inovadores. O gerente de tecnologia e inovação da Federação das Indústrias do Paraná, Felipe Couto, afirma que o Brasil ainda precisa avançar mais na área de inovação, mas para isso é necessário um suporte do poder público. Então a perspectiva do início de um novo governo que trate sim a questão fiscal, porém sem esquecer do tema inovação, isso é importante por ser estratégico para o Brasil. Não uma ação exclusiva do governo brasileiro em relação às indústrias ou empresas aqui no nosso país, mas é uma preocupação de vários governos em vários lugares do mundo, como Estados Unidos, como China, como Alemanha, como Coreia do Sul, como Japão. Em todo o país, o edital de inovação para a indústria já teve mil projetos selecionados, a aprovação de 800 empresas e o investimento de 545 milhões de reais. Minas Gerais é o quarto estado do país com mais empresas aprovadas no edital de inovação. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. Minas Gerais é o quarto estado do país com o maior número de projetos aprovados para participar do edital de inovação para a indústria desde o seu lançamento em 2004, com 87 propostas selecionadas. Criado em 2004 pelo Senai, SESI e SEBRAE, o edital incentiva a indústria a desenvolver projetos inovadores, através do financiamento de novos produtos, processos e serviços inovadores. O analista de projetos de tecnologia industrial do Senai de Minas Gerais, N. José Garcia, considera o projeto fundamental para desenvolver a questão da inovação nas empresas, que, na opinião dele, precisam ser inovadoras para se manterem competitivas no mercado. Cada projeto recebe um fomento de até R$ 400 mil para a sua realização, aplicado dentro da unidade ou o instituto que irá executá-lo. O edital é um exemplo claro de fomento direto à indústria, em algo que é tão relevante hoje em dia, principalmente, que é a questão da inovação, que é basicamente premissa para qualquer empresa sobreviver hoje a ser inovadora. Com sede em Minas Gerais, a Spandex projeta, fabrica e faz manutenção e equipamentos para os setores de mineração e siderurgia. A empresa se inscreve desde 2015 no edital de inovação, mas só teve o seu projeto aprovado em 2017. A proposta da empresa era desenvolver um equipamento que economizasse energia elétrica nos equipamentos oferecidos. O engenheiro da Spandex, Murilo Brandão, considera o edital muito positivo e defende que ele colabora para que a empresa possa manter o nível de competitividade de seus concorrentes, inclusive os estrangeiros. Esse edital de inovação foi bastante positivo para a empresa. A gente consegue hoje enxergar aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode chegar, só que a gente sabe das nossas limitações financeiras e, consequentemente, esse edital nos deu essa possibilidade de trabalhar com esse olhar na melhoria sempre. A CNI entregou um documento com 43 propostas voltadas para o desenvolvimento da indústria nacional aos candidatos à presidência da República. Entre as recomendações, o plano possui uma agenda de políticas voltadas para a inovação. Segundo o arquivo, a competitividade das empresas depende cada vez mais da sua capacidade de inovar. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. Na Sul-Americana, que pode valer uma vaga para a Libertadores futuramente, é tanto que o Fluminense foi inciso da vitória, uma vitória simples por 1x0, que já o garante da próxima fase. Porém, o jogo é fora de casa em Montevideo, local onde o Nacional não perde, não aconteceu derrotas ainda esse ano, né, no Campeonato Uruguaio e internacionalmente só aconteceu a última vez ano passado contra o Botafogo. Exato, o Fluminense que tem só uma, duas dúvidas, virá dizendo, em relação ao time titular. O técnico Marcel Oliveira fez ontem uma entrevista durante o treino que reconheceu o Parque Central. Ele não confirmou a entrada do Gun e do Léo já de início, já os dois estão voltando se recuperando de lesão, iniciaram as atividades dessa semana. Por acaso, se o Gun não tiver condições, entra o Paulo Ricardo. Ou se o Léo também não apresentar condições físicas de começar os primeiros 45 minutos, ou o Ayrton ou o Dodd deve começar entre os 11 titulares. A princípio, vamos tratar como se fosse o Léo e o Gun. Então, o Fluminense deve acampar esta noite com o Júlio César, Ivanes, Gun e Digão, Léo, Jadson, Sornosa, Richard e Ayrton, Lucas, Everaldo e Luciano. E o Fluminense, para ter uma adversária difícil, a gente até abordou aqui o histórico do Nacional, que até o momento não perdeu em competições internacionais, Libertadores e Sul-Americana, lá no Uruguai. Me preocupa muito, a gente até apontou o que o Fluminense pode fazer, pode explorar o seu melhor, mas também tem que ficar muito atento às bolas alçadas à área, como para não acontecer o que aconteceu aqui no Newton Santos, onde o Fluminense tomou um gol de cabeça bobo aos 42 minutos do segundo tempo. É uma deficiência do Fluminense, bola alçada à área, o Messi já tomou muitos gols assim, e querendo ou não, ele tem que prestar atenção, mas não sei se você concorda, esse jogo não está com uma cara de quem fizer o primeiro gol ganha automaticamente, vai e não tem muito jeito que haverá uma virada assim? Verdade, porque o time do Nacional, pelo que ele apresenta, ele com certeza vai ir para cima do Fluminense, ele vai aproveitar as falhas do sistema defensivo, que o Marcel Oliveira vem percebendo isso nas últimas partidas, ficou isso bem nítido. Apesar de ter tido um time alternativo, teve falhas significantes no jogo contra o Santos, que aconteceu lá na Vila Belmiro, e o Nacional provavelmente vai explorar as bolas alçadas à área, como aconteceu no jogo de ida aqui no Rio. Eu só fico preocupado, caso saia 1x0 para o Nacional, assim no começo do jogo, se o jogador do Fluminense vai conseguir segurar a onda e tentar manter a qualidade para empatar o jogo, ou vão acabar se desesperando e abrindo mais espaço para mais gols da Vila Belmiro. Esse é o principal problema. Ou também pode acontecer aquele lance do Fluminense fazer o primeiro gol, acabar com essa vantagem do empate que o Nacional adquiriu aqui no Rio de Janeiro, e segurar lá na frente, e aproveitar os contra-ataques, mais ou menos o que o Fluminense fez na última fase contra o Deportivo Cuenca. Correto. Vamos falar então do Flamengo, o Flamengo que vem buscando números para tentar conquistar o título, apesar da vantagem que o Palmeiras adquiriu, o levantamento feito por alguns matemáticos, dão conta de que o Flamengo mira os 80 pontos, e para ter uma arrancada ainda melhor do que a de 2009, porque nesse período, para a gente lembrar, em 2009 o time do Flamengo estava com 51 pontos. Foi 51 com 69. Exato. Estava na 6ª posição, a 3 do Palmeiras. Estava o Palmeiras com 54, o Grêmio com 53, o Inter com 52, junto com o São Paulo e o Flamengo com 51. Mas a gente tem que lembrar que em 2009 foi um campeonato fora do comum, onde na reta final o Flamengo arrancou, e todas as adversárias começaram a atravessar automaticamente juntos. Verdade. Então, fora da tabela, eu acho que deveria comparar com outros campeonatos, não o de 2009, porque aquele é uma excepcionalidade. O de 2009 e o de 2008 tem essas particulares... Acho que só três campeonatos, desde que começaram o primeiro todo, tiveram essa característica de viradas na reta final. Eu posso considerar o de 2004, que o Atlético Paranaense perdeu o jogo com o Vasco da Gama em São Januário, e o Santos venceu o seu jogo fora de casa, contra o São Caetano, se não me falo a memória, e conseguiu reverter a vantagem que tinha sobre o Atlético, e o Santos, naquele período, na última rodada, venceu o Vasco e foi campeão. Em 2008, o Grêmio bateu o primeiro turno como líder, e o São Paulo conseguiu arrancar na reta final e conquistou, na época, o bicampeonato, nem foi o Tri. Não, em 2008 foi o Tri. Não, foi o Bi. Ah, não, foi o Tri, foi o Tri mesmo. Foi o Tri, foi em 2006, 2007, 2008. É, 2008, 2007, 2008, 2009. Aí, 2009, essa é a situação do Flamengo. O Flamengo, naquela oportunidade, o Flamengo conseguiu vencer o Santos, o Atlético Mineiro, Náutico, empatou com o Goiás, venceu o Corinthians e fechou o título com o Grêmio. Mais ou menos, é o que o Flamengo vai ter nessa reta final, mas os adversários são muito mais difíceis do que o Flamengo em Caruí 2009. É, correto que, dessa vez, pelo menos, é segundo colocado. Outra vez, ele estava em quinto. Mas, querendo ou não, é muito diferente o campeonato. E o que eu estou puxando é isso. Aquele campeonato teve uma excepcionalidade, uma coisa que não é comum. É verdade. Vamos falar do Botafogo, já que o time pode ter o retorno do Gatito Fernandes no jogo de domingo contra o Corinthians, lá no estádio Newton Santos. E ele vai fazer até uma entrevista coletiva daqui a pouco para anunciar esse retorno, já é um... Depois de muito tempo. Ah, tem de ser essa, né? É verdade. E a diretoria do Botafogo fez uma promoção bem inusitada. Com questão de valores. Valores acessíveis de mais entre R$ 2,55 no setor norte para esse confronto. O Botafogo, para quem não sabe, está brigando para fugir na zona de rebaixamento. Precisa mais do que nunca da presença do seu torcedor em casa. A diferença é de um ponto do Botafogo para o primeiro time que está na zona do rebaixamento. Está em 15º lugar. O ingresso mais barato, né? É R$ 5,00 ali na parte do setor norte, que fica atrás do gol. Meia entrada fica R$ 2,50. E o mais caro vai ser R$ 20,00. Ou seja, está um tentão chamar a torcida para apoiar e ajudar o time nesse momento que precisa de apoio para ver se consegue salvar do rebaixamento. Sim. Lembrando que a partir do domingo, os jogos de tarde do Campeonato Brasileiro vão passar a ser às 5 horas da tarde. Depois, de sábado para domingo, já entre vigor o horário brasileiro de verão. Então, já fica aí a dica. No sábado para domingo, adianta o seu relógio em uma hora. Por hoje é só, Miro. Correto. E com essa dica, encerramos a nossa participação por hoje. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Diretora afirma que o Museu Nacional no Rio recebe menos da metade da verba que necessita para manutenção. Prefeitura de Maricá se não convene com a CEDAI para resolver abastecimento de água. Forças armadas vão permanecer em Roraima até o final do ano. Presidente eleito Jair Bolsonaro decide criar Super Ministério da Economia juntar agricultura e meio ambiente. Donald Trump planeja acabar com o direito à cidadania para nascidos nos Estados Unidos. E a Áustria anuncia a saída do Pacto Mundial de Migração da ONU. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Bruna Goulart. Marquesa, Araújo. Paulo Henrique Gomes. E Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo do Rânio Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Auxiliemos sempre. Por que te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar? Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. Entretanto, muito maior é a fonte da providência divina, junto da qual todos podemos doar algo em favor de alguém. Esse dá o ouro, o outro o pão, aquele o agasalho e aquele outro o ensinamento. Se os teus obstáculos...